Eu não posso deixar que passe sem que me percebas Sei que sou pequeno E não há nada tão grande a oferecer a ti És tão maravilhoso E mesmo em meio a pecados me faz levantar Eu sei que tuas promessas se cumprirão E eu verei o meu milagre acontecer E o que preciso for eu farei Pra chamar tua atenção Subirei na figueira Romperei a multidão E quando em tuas vestes tocar A virtude sairá E olhando em meus olhos me dirás A tua fé te salvou Sei que sou pequeno E não há nada tão grande a oferecer a ti És tão maravilhoso E mesmo em meio a pecados me faz levantar Eu sei que tuas promessas se cumprirão Eu verei o meu milagre acontecer E eu verei o meu milagre acontecer E o que preciso for eu farei Pra chamar tua atenção Pra chamar tua atenção Subirei na figueira Romperei a multidão Romperei a multidão E quando em tuas vestes tocar E quando em tuas vestes tocar A tua fé te salvou A tua fé te salvou A tua fé te salvou Obrigado.